Olá pessoal, vou mostrar uma trepadeira que eu tenho aqui na frente da minha calçada e já mostrando aqui, essa é a Cosmo, essa é a Cosmo amarela esta Cosmo é uma plantinha anual, ela é evasiva, se multiplica muito rápido depende do local que você plantá-la, ela se multiplica e vira aquela praga no seu quintal aqui em casa eu tenho ela aqui na frente da calçada, que a minha calçada é muito grande é de esquina, então ela se multiplica muito, quando ela começa a floração ela é bem vistosa e com o tempo ela já começa a definhar, que fica feia, são todas essas florezinhas elas viram sementinha, mas é uma planta muito bonita, dá para plantar em vasos mas tem que tomar muito cuidado que é muito evasiva aqui em casa eu controlo arrancando ela e ela está sempre se multiplicando é uma planta muito bonita, bonita mesmo ela é apreciada por borboletas e também por abelhas mas tem que tomar muito cuidado que é evasiva o que eu queria mostrar para vocês pessoal é essa trepadeira sete léguas ela é uma planta de pleno sol essa minha trepadeira está plantada lá dentro do outro lado mas a pendente dela caiu tudo aqui pelo lado de fora do muro ela já esteve mais florida agora nós estamos no outono, ela já diminuiu um pouco a floração mas a beleza dela é aqui fora eu quase não venho aqui fora, só venho de vez em quando dar uma olhadinha, cuidar das minhas plantas mas para vocês verem a beleza dela, está aqui fora como o próprio nome diz, ela é uma trepadeira sete léguas ela cresce muito se você plantar ela num lugar bem alto ela fica bonita como pendente dá para plantar ela em vaso também mas você tem que tomar um cuidado especial porque ela cresce muito e às vezes se ela está em vaso também ela dá uma atrofiada ela não cresce então tem que ter aquele cuidado se você plantar ela no muro dá para controlar um pergolado também dá para manter ela muito bem um pergolado ela fica maravilhosa a trepadeira ela tem um leve perfume não é muito perfumada aquele perfume muito mas ela tem um perfuminho bem suave as flores dela são assim como você vê é um rosa suave aquele rosa bebê, como eu falo aqui é os insetos que furam a planta essa daqui ela já está com a floração um pouco menos como a gente já está no outono já diminuiu um pouquinho mas é uma flor muito bonita a beleza dela fica aqui fora essa planta ela se multiplica através de estaca muito bem essa minha aqui eu plantei através de estaca de semente também vai mas é demora um pouco mais destaca, vai rápido e é uma planta de pleno sol essa é a planta de hoje espero que vocês tenham gostado da minha pepadeira sete léguas se você tem um espaço adquirir uma mudinha um galhinho é uma planta que gosta de sol pleno a terra dela não é exigente é uma planta ali que você só precisa fazer uma poda nela quando está sem flor para controlar porque ela cresce metros e metros e metros vamos dizer que mais de dez metros sete léguas ela é enorme mesmo eu já vi ela plantada por aí ela passou de dez metros que eu vi então é uma planta imensa mas a gente consegue controlar bem muito bonita e é isso pessoal espero que vocês tenham gostado da minha plantinha de hoje a minha linda trepadeira um abraço a todos e fiquem com Deus a minha linda trepadeira a minha linda trepadeira a minha linda trepadeira a minha linda trepadeira Obrigado.